Oi, eu sou a Débora e hoje o vídeo é sobre andeor. Mas o que é o andeor dentro do balé? Esse andeor, ou turnout, como você quiser chamar, ele é a rotação de todos os membros inferiores do nosso corpo. Então, muita gente acha que às vezes pode ser só a rotação do pé, mas não. O andeor, ele começa a dar rotação desde o nosso quadril, lá no nosso fêmur, e consequentemente essa rotação também faz o nosso pé rodar. Se você roda só o seu pé, é muito fácil que você acabe sobrecarregando o seu joelho ou alguma outra articulação por perto e você acabe se lesionando. Ele também é a base para a construção de todos os passos que a gente tem dentro do balé clássico. Então, a gente tem cinco posições de pé básicas, que é primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e a partir dessas posições de andeor que a gente tem, os passos vão sendo construídos. Então, o andeor, além de ele te dar uma certa estética, ele também permite que você faça o passo corretamente. Quantas vezes você já não foi fazer um tanlevé e a professora falou pisa com o pé da frente andeor, vira esse pé, vira esse pé. Por quê? Porque o andeor, ele tem uma certa estrutura de ossos, músculo, tendão, que é aí que ele previne a lesão. O balé, ele não é do jeito que ele é por qualquer motivo. O andeor está aí para que os passos possam ser feitos de uma forma anatomicamente correta para que você não se machuque. Quantas vezes a gente não quer ir lá tentar fazer aquela primeira posição rasgada, toda bonita, meio russo assim, né, às vezes, só que o nosso joelho acaba não acompanhando. E aí o seu pé está super para fora e o seu joelho está para dentro. Isso é perigosíssimo, porque a chance de você sobrecarregar os seus tendões, e os seus músculos nessa posição é muito maior do que se você botar o seu joelho para acompanhar a linha do seu pé, que é o correto. Acontece também, às vezes, a gente até ultrapassar os 180 graus porque a gente acha que o nosso andeor vai estar mais bonito, né, vai estar mais aberto e, na verdade, você só está colocando o seu corpo em risco. O problema é que nem todo mundo nasce com aquela super abertura de quadril que te permite fazer um andeor lindo, maravilhoso, né. Então, existem algumas coisas que a gente consegue trabalhar para que ao longo do tempo esse andeor e esse quadril vão abrindo aos pouquinhos e você consiga ter uma linha mais bonita. Só que isso não é uma questão apenas de alongamento. A gente tem que alongar sim, alongar é legal, só que alguns músculos, principalmente o músculo que a gente tem aqui perto do quadril, então o bumbum, os internos de perna, eles também são importantes para que você tenha força e tenha condições de manter essa posição de andeor. Então, o que eu vou mostrar hoje são alguns exercícios e também alguns alongamentos que você pode fazer para melhorar essa abertura de quadril. Para o primeiro exercício que eu vou mostrar, eu vou usar um teraband. Caso você não tenha, você pode providenciar um, mas se fizer sem também, não tem problema. Talvez você sinta um pouco menos, mas você pode aumentar um pouquinho o número de repetições, que também vai funcionar. Então, primeiro eu vou pegar o meu teraband e eu vou dar um nozinho nele por debaixo da minha perna, aqui por cima do joelho. Não precisa ser tão apertado. Fez o seu nozinho, você vai deitar de lado. Pode deitar a cabeça, se quiser. Vai dobrar um pouco as suas pernas e você vai certificar de que o seu quadril vai ficar parado. E você vai, mantendo os seus pés juntos, abrir a perna e voltar. Sempre aproveitando a resistência que a faixa te dá. Se certifica de que você não está jogando o seu quadril para trás, nem para frente. Ele fica paradinho, acompanhando a linha do seu corpo. E a única coisa que você vai fazer é abrir a perna. Muito cuidado para ele não mexer. Você pode fazer mais ou menos 10 repetições, por aí. Uma outra opção para esse exercício, que talvez trabalhe um pouquinho mais, é você subir esse pé e mantendo ele parado aí também, você repete o movimento. Cuidado com isso. Deixe o seu pé quietinho lá e apenas abre a sua perna, ainda mantendo o seu quadril também parado. Depois disso, você pode repetir com a outra perna. Então, de novo, você deita, certifica que seu quadril está bem paradinho e só abre a perna. E depois você também pode repetir a outra versão. Para o próximo exercício, também tem duas versões dele. Uma versão você pode fazer sentada e a outra você pode fazer de bruxo. Para a versão sentada, você vai esticar as suas pernas, manter a sua coluna bem areta, se certificar que você está sentando em cima dos seus ossinhos. E aí você vai, primeiro, com uma perna. Dobrar. E passear o dedão. Abrir para um passear o dedão. Ainda com a coluna lá em cima. E agora, tentando manter essa abertura aqui, você vai esticar a perna lá na frente. E volta para o dedão. De novo. Pensando em pressionar esse joelho lá para o chão. Você pode fazer aí entre quatro, seis repetições em cada perna. Depois de ter feito as duas pernas, você pode fazer com as duas pernas de uma vez. Então você junta as pernas, abre na borboletinha, mantém o seu calcanhar lá para cima e aí você vai esticar as suas pernas, tentando abaixar esse joelho, deixar o calcanhar para cima e ainda manter as suas costas restas. Com só a calma do mundo. Você também pode repetir esse mais ou menos umas seis, oito vezes. A outra versão desse exercício é a de bruxos. Então você vai deitar. E aí você vai dobrar uma perna, virar ela no passeio e daqui tentando empurrar os seus ossinhos para o chão e mantendo o seu joelho também no chão, você vai esticar a perna. Sempre pensando em levar o seu pé para o chão. E volta para o dedão. Para essa versão, você também pode fazer com uma perna, repetir com a outra e depois trabalhar as duas juntas. É muito importante que você pressione sempre os seus pés para baixo para que você possa trabalhar bem essa abertura de quadril. Eu mostrei aqui o exercício sempre começando do andedã para o andéor. Do andedã para o andéor. Mas você também pode trabalhar ao contrário. Começando no andéor e vindo para o andedã. Então agora eu vou mostrar alguns alongamentos. O primeiro deles é o sapinho. Clássico que todo mundo já fez em alguma aula de balé. Você vai apenas deitar e dobrar os seus joelhos de forma que a sola dos seus pés se encostem. É muito importante manter essas solas unidas para que você possa focar a atenção no seu quadril. A ideia é que aqui a sua pélvis e a sua virilha venham para o chão. Mantendo o seu pé colado e lá embaixo. É muito importante também você manter uma posição de pélvis neutra. Às vezes a gente fica assim todo relaxado ou fica corcunda e aí isso não vai te ajudar a alongar. Mantenha a posição neutra ou seja, o seu quadril encaixado para que você tenha um melhor aproveitamento do exercício. Outro exercício que você pode fazer para se alongar é botar uma perna sobre a outra pé sobre o joelho e deitar lá na frente. Cuidado para você não descolar o seu quadril os seus ossinhos do bumbum do chão. É muito importante que eles fiquem bem assentados e que à medida que você se projeta para frente você projeta o peito para frente e não corcunda de qualquer outra forma você tentar manter essa posição porque é quando você vai conseguir se alongar. você pode segurar aí entre 30 segundos e 1 minuto e aí troca de perto. Mantenha os ossinhos no chão projeta o peito para frente estica bem a coluna e é só deitar. Um último alongamento que eu vou mostrar é uma borboleta só que ela é um pouco mais aberta você joga os seus pés um pouco mais para frente e com os seus cotovelos você apoia eles no seu joelho segura aqui no seu calcanhar e projeta para frente. De novo não vou vir corcunda não vou ficar lá atrás vou manter os meus ossinhos no chão vou esticar minha coluna e vou projetar o meu peito para o meu pé. Empurrando também os meus joelhos com os meus cotovelos você vai sentir uma dorzinha vindo aqui atrás mas é uma dorzinha boa de quem está alongando. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado deixe um comentário aí com algum elogio alguma dúvida uma declaração de amor quem sabe se inscreve no canal compartilha com seus amigos e até a próxima tchau